Música Ora bem, e agora vamos escavacar aqui uns barcos, vamos assaltar aqui uns barcos Mal posso esperar para assaltar aqui uns barcos É a minha profissão favorita, é assaltar barcos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver agora, vamos ver se eu consigo fazer melhor do que ontem Porque ontem estive aqui um bocado, mas já estava cansado, já era noite e tal Vamos agora Vamos ver se eu consigo fazer bem Os barcos são todos espanhóis, não podiam ser ingleses, parecia mal Mas como são espanhóis não faz mal Os espanhóis são os maus Os espanhóis são os maus Aliás, os ingleses são os bons, os seus bucaneiros e os seus privateers São os melhores da fita, pá, são sempre os bons, não é? A gente já está habituados a isso, mas pronto, o que é que havíamos de fazer, não é? O gajo é português e culturalmente até se identifica mais com os espanhóis, não é? Mas, pá, se os mídias nos dizem que os espanhóis são os maus, a gente acredita, não é? Let's test those combatants against them, shall we? All right, good thinking All right Fire! Aborto! Fire! 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 Corala! 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 Estou p 8 mil e 4 horas! Paço. Corala! Corala! Tente em se! Corala! Não! Não, não! Corala! 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 Onde é que está o gás, pá? Onde é que está o gás? Está ali, está ali o gás. Uma, come com ele. Chupa. Chupa ferro, chupa ferro. Abra-se para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Exatamente. Isto é outra das coisas que não tem muita lógica no jogo, mas pronto. Tinha que arranjar uma forma de... Nas palas de metal, quase... Vai! Perusta! Comychagem! In47, já! Perusta! E aí! Perusta! Vôto! Vôto! É, eu não queria destruir este gajo, mas... O meu outro marquinho que eu dei cabo dela não desapareceu não, tá aqui, tá aqui. Vamos até buscar o gajo, pai, ok? Ok, ele não está atacando este lado. É um briga também, também é briga este gajo. Há isso aqui! Vá para cá, S령! Vá para cá! Aparece um golpe! Não se touchasse-se. Vá para cá! Pararão, par robacete-se! Vá para cá, Ambre! O cotaque do terror também? Mais quantas que estão a atacar afinal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tive aqui um pequeno problema com... Tive aqui um pequeno problema que perdi... Fica sem bateria na cama. Tive aqui. Vamos lá. 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 A taste of british sneeu Uh A taste of beauty Tell us No 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 Não, não, não! Sei que gosto. Mais uma vez para cá. Vamos reparar. Mais um. Perdi um de tripulação no ataque. Mas também recebi mais um de tripulação. E as números são todos, justo? Vamos lá. 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 Observe. Obrigado, senhor! Crop! Ganon, ready! Seja se trata de armar... Crop! Isso é um bom shot, Crippler! Crippler, crippler, crippler! Crippler, crippler! Não... Crippler! 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 Crippler, crippler! 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 Tu vai ralgo? Tu vai encalhar! FIRE! FIRE! Hey Grace! FIRE! FIRE! Fechar-se! FIRE! 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 EMMRACE YOURSELVES! FIRE!! FIRE! 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 A Luz! A Luz da Ressin, e a Luz da Ressin! A Luz da Ressin! A Luz da Ressin! A Luz da Ressin! Como você já viu, o número de mortis rovendo esses mortis é 3 de número de miniatores. A Luz da Ressin! É fácil de ver, mas em pequenas. A Luz da Ressin! Para o Norte de Norte de Hidro, é melhor que cause um pouco de mischief. A Luz da Ressin! A Luz da Ressin! Para o número de mortis! Para as suas 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 suasas, o que você vê, Capitão Kenway! devemos começar! A Luz da Ressin! IITOS! A Luz da Ressin! Aqui! Você tem que vermelhe! Podearem de vermelaves harm by Globo-Ninaguya! Vocês estão prontos para isso, Kenway? Você não vai dar uma luta sem uma honra de fight. Quem é o que está indo para a brig, lads? Não vai! Isso é o som que eu gosto de ouvir. Pintos de quadros. All hands to cannon. Cuidado ao redor da nave. Você é o que será que você vai para o broadside. É o Tesco de Powerbouro. Não vai. Bom thinking. Vê o plano! Não vai! Não vai! FIRE! FIRE! More trouble cap! FIRE! Trouble cap! FIRE! FIRE! Brace yourselves! Deixe! 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 Vamos lá tentar outra vez. Aconteceu aqui uma questão. Eu tive que parar. E... A Playstation se reiniciou. Será vi? Opa! Eu já não posso... Deixe! 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 Aviso-te, eu vou passar o meu cavalo! Aviso! 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 O que é uma ilga? O que é uma ilga? O que é uma ilga? Opa! Opa! O que é uma ilga? Eles estão tirando eles! O que é isso? 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 Que ele está preparado! Testa uma ilga! FIRE! FIRE! Seatrais para armas! FIRE! Vamos para isso! FIRE! 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 Vamos começar a correr, Fincham FIRE! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é que eu fico de reparar? Vamos ver quando é que eu consegui reparar. Bem, esses 105 peças metálicas? Tinha aquela dele ter se... 65, exato. 5 coisas engraçadas. 5 coisas engraçadas. 5 coisas engraçadas. Esculpa, tecido comigo. Vou tocar aquela escuna. O que vocês estão fazendo, ouvre o meu irmão? Vá! 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 Eu vou voar! A fã for nós! Tchau, Cap'n! Vá! 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 Não! Não, não! Não, não! Estou só a perder a população. Tenho que recuperar esta tripulação. Parabéns. Vamos lá.